Vamos para mais uma rodada de perguntas e respostas. Hoje aqui no Show de Milão com Hélder Barbário. Primeira pergunta valendo um milhão de reais. Você quer dividir o Pará? 74 municípios do estado e ganhei em diversas regiões. Não me rola que eu não caio nessa. E daqui? Segunda chance valendo um milhão de reais. Você pode pedir as cartas e os universitários. Hélder Barbário, você quer dividir o Pará? Vou governar pela região metropolitana, governar por Belém, governar pelo sul do Pará, pelo... Você ainda está me rolando. O governo. Última chance. Você quer ou não quer dividir o Pará? Não dá para nesse momento segregar a região. Arregora. Não dá para desprezar as vontades das pessoas e inclusive as... Tempo esgotado, tempo esgotado, perdeu tudo. Não vai ser eleger, não vai ser governador. Vai, vai.